Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, agradeço de todo o coração por você estar mais uma vez aqui junto comigo. Muito obrigada mesmo de coração que Deus recompense vocês. Pessoal, não ignore minha câmera porque eu já falei para vocês antes que ela quebrou a tela ali no cantinho da câmera. Então não é falta de limpar, é porque está trincado ali e fica embaçado assim. Mas tenha paciência até quando eu tiver condição de ou comprar outro celular ou arrumar a tela desse daqui, tá bom pessoal? Então pessoal, hoje eu vou falar para vocês o que eu mais sinto falta do sítio, de quando eu morava no sítio. Eu morei 26 anos no sítio. Ah, mais de 26 anos porque eu nasci no sítio já, né? Aí eu contando só com a vida de 26 anos depois de adulta já, né? Mas eu nasci e cresci no sítio. E eu vou contar para vocês o que eu mais sinto falta das coisas do sítio, alguma coisa de alimento, sabe? É tudo que eu sinto falta, eu gostava muito, mas o que eu mais sinto falta é essas duas coisas. Tipo leite de vaca e comida de fogão a lenha, que eu cozinhava muito em fogão a lenha. Tanto na casa da minha mãe como na minha casa também. Então é isso pessoal, para não ficar muito longo, eu vou mostrar lá para vocês. E se você gostar, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve para me ajudar, eu vou ficar muito feliz, eu preciso de muita ajuda de vocês. Então vamos lá pessoal. Ó pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui porque eu tenho saudade da vida no sítio. Eu tive vaca já, minha mãe também já, mas só que na cidade agora não dá, né? Mas agora tem um lugar que eu encontrei aqui que dá para a gente comprar leite direto do sítio. E eu, esse leite aqui, eu gosto muito dele porque olha para vocês verem. A gente pode tirar a nata dele porque a gente vai fazer rosquinha. Quando eu morava no sítio, eu juntava bastante. Quando dava mais ou menos meio quilo, eu fazia rosquinha, ó, para vocês verem. Uma delícia, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Gostava de comer com açúcar também. Hoje eu não como mais porque... É, eu já sou muito gorda, né? Olha para vocês verem. Que delícia. Aqui está fininho porque eu fervi agora, mas quando deixa esfriar, faz aquela casquinha bem grossa mesmo. E o leite bem gordo. É uma delícia, assim. Para gente beber com café bem amargo. Eu tomo leite de caixinha, eu fico sentindo mal. Mesma coisa que eu estou com febre na carne inteira. E esse leite do sítio, para mim, não faz mal. Eu não sei por quê. Não sei qual a diferença do leite de caixinha com o leite do sítio, que para mim faz mal. Então, é isso, pessoal, que eu ia mostrar para vocês. Se você gosta também, comenta aí. Se você não gosta, também pode deixar nos comentários, porque a minha filha não gosta de nata de leite. Quando eu morava no sítio, ela coava tudo para ela beber, porque ela não gostava. Mas eu amo ver essa nata por cima aqui. Eu tiro ela depois que está fria. Daí, faz aquela casquinha, eu tiro e vou juntando uma latinha de margarina para mim fazer... Rosquinha. É uma delícia. Então, é isso, pessoal. Eu vou mostrar também a comida no fogão a lenha. Que eu fiz aqui um fogãozinho a lenha para matar a saudade aqui fora. Mas não que eu tenha o lugar certo para fazer o fogão. Mas eu fiz improvisado ali, porque quando aperta a vontade de comer comida no sítio, eu faço lá. Então, vamos lá ver, pessoal. Gente do céu, eu deixei só 30 minutos lá, derreteu o feijão, olha. Ó. Nossa, no gás não cozinha tanto desse jeito. Olha que jeito que ficou. Agora eu vou temperar. Olha que jeito que ficou. Olha que jeito que ficou. Obrigado.